You say goodbye You say goodbye Deitei um aqui Legalizei Vai matar um tiro comigo em baixo Fica comigo Uso, não é pessoal Vamos lá É a 2,5 Deitei outro, deitei outro Deitei outro, deitei outro De skate 3,5 de mercado De fora, eu dei dois escapulitos Avante, avante, avante Deitei, matei matei, matei Pega aqui mu, pega aqui um chão Deitei, trin, deitei outro Casa Verde, joga a lança na Casa Verde, na janela Tá correndo, tropa, tá atrás do cachote, tá atrás do cachote Jogou pra trás da Casa Verde Tá dentro, tá dentro, tá dentro, eu acho, tá aqui, tá aqui Salva ele que eu vou marcar Cara, que essa torre que é muito alta Eu sou eu, eu ele matou três dentro da rua Eu me atacando aqui na minha cara Falei pra um monte de peixe dele Cara, tá um monte de peixe dele Hum, não, no, em todo mundo Eu acabei de fazer um gelo no meu cara Vou lá Mas eu vou tirar um monte de peixe Que as pode grudar, não, porque eu meto Não, eu acabei de fazer umaente experience que tem um na antena, velho O gelo na minha cara Eu acho o calo forte E aí Não tenho medo de não ir Não tenho medo de não ir Aaaah Tchau Baila Jogando direta Jogando direta Por mim Tem cara pro lado de fora, no treino vermelho. Ele já tá metendo barro Bora, 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 bora Já tá aqui Vai, gente. Some Posta 53. Deite em um, deite em um, deite em um Só vai, deitei um trailer vermelho, marcado Dentro do trailer, viado Finaliza o meco dentro do trailer Matei outro, matei outro Matei já, viado Eu consigo deitar um, viado Boa 4 a 5 140 embaixo 98 Detei um, detei um Timo Timo Visão, tô com alpe de cura, viado. Não esquece aí, vocês aí. Mano, tem como lembrar. Já fechou. Você tá com... Você tá com algum alpe, Flesh? Carapina e alpe de cura. Vambora, vambora, vambora. Vou jogar a torre aqui. Cadê a personagem? Cadê a personagem? Vou usar. Tem que se mirar quando morro. Vocês aí. Vai com... Os caras estão metendo o pé, viado. Tá metendo o pé, tá metendo o pé. Vi um. Mano, um tiro marcado. Negativa do S, marcado. Aqui em cima, aqui em cima, onde eu tô? Deitei um, deitei um aqui em cima, marcado. Tá salvando, salvando. Salvou o teu. Para o meia kill, viado. Para o meia kill. Tô descendo, descendo. Deitei um. Boa. Fiz a duque. Pistola, 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 pistola. Só vai, só vai. Boa. Tem cara na Kabum, Própica. Trabalha mais junto, viado. Agressiva junto, rápido. E pede pra relar, viado. Tomei Kabum já. Tomei Kabum já. Na torre, na torre. Detentor, detentor. Só vai, só vai. Tem cara... Tem cara em cima de vocês. 75, marcado aqui. Olha por baixo, olha por baixo, olha por baixo. Joguetei nas costas. Parei pra relongate, parei pra relongate, parei pra relongate. Gelo vermelho comigo, viado. Tio. Peguei nas costas, pegue nas costas. Deitei, deitei aqui em cima. 51, 55 menos 100, viado. Cara em cima, tropa. 36, boa. Quebraram. Olha, o cara pegou o carro aqui, viado. Deitei um. Capa no outro. Deitei dois. Não morro, não morro, tropa. Marcado. Fiz Skyling. Tem cara... Tem cara no morro e casa de madeira. Cara no morro e casa de madeira. Capa no morro e casa de madeira. Tem cara no morro e casa de madeira. Fiz Skyling. Volta em cima, volta em cima. Boa, galera. É o B2. Outro squad. Comigo, comigo. De car 98. Mirando você. Tô mirando você. Pode parar a mira aí. tanto nos�� Temos um batom Temos um batom Temos uh, temos um batom Um batom Um batom Um batom Um batom Temos um batom onde Estamos um batom Fica parado Um batom Um batom Vamos montar a porta aqui Um batom Uns trezeza Acho que estou meio de lado Aqui não tem como O gelo está olhando no cubo O batom Aqui está o fruto Está comigo Ná porta Tô sem gelo Tá encostando na costa aí, faz garada ali, faz garada ali Joga, joga, joga Boa time Aguenta, 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 eu tô flockeando Calma, calma, calma Lina, tem 95 da C Já vai, já vai, já desceu, já desceu 31, 31, 31 60 no outro 31, 31 70 no marcado Fica na caixa de madeira de cima Fica na caixa de madeira de cima Eu deitei um aí nesse caixote aí, tem outro Tem dentro da caixa de madeira também Na cerca, na cerca Boa, boa Eu relo, viado, pera aí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Já vem recorna pra trás Já vem recorna pra trás, que eu já vou soltar o trem nesse cara de cima 11 em gelo Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, tô aqui do lado já Vou subir mais Não vai junto Só joga comigo Vamos, vamos Vamos, vamos Salve ele Salve ele Salve ele Se faz a granada Salve ele Se faz a granada Na caixa de madeira daqui tem 114 mil 73 Para trás da cerca tem 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 O cara descendo, descendo Descendo Do casarão, do casarão Pegou negativo, mas tá na cerca Só vai, só vai, Deus Só vai, só vai Pegou negativo do casarão, negativo do casarão, tá aí na frigel Tô dentro da casa, dá pra mim chegar em mim 150 é marcado, 150 é marcado 150 é marcado Deitei, deitei, deitei Foi Acabou, acabou Boa viada Da visão pra mim Ó! Tá jogando pro outro lado da rua, viado Tá na cerca Deitei, deitei Sai na guarda da caixa de madeira Na cerca, cerca da caixa de madeira JP tá sozinho tô marcando ó um squad comigo viado no muro se tá no muro do se tem cara mais em cima e tem tem em cima tô dando uns bala para os caras não aproximar tá mirando deitei um deitei um deitei um na cara marcado só vem teus tô cálculo de cura só vem ver não para não precisar do que o gelo vermelho só vai só vai aí que você é o mega deitei mega deitei deitei matei matei é o flash doze dezenove vinte e um aqui o viado vamos pegar a negativa da garagem vai pular um 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 na esquerda deitei 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 em cima deitei em cima deitei marcado tem cara aqui também tem cara na garagem comigo ei eu tomei em cima e embaixo viado e aí e aí